A luz apagou, a luz apagou, o povo zumbiou a noite criou, e agora José, e agora você, você é 29, que adora os outros, que faz versos, que ama, proteja. E agora José, que está sem mulher, que está sem discurso, que está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cospir, já não pode, a noite criou, o dia não veio, o ponte não veio, o riso não veio, 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 e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo morreu, e agora José, e agora José, que está sem carinho, que está sem carinho, que está sem carinho, que está sem carinho, E agora, se você gritasse, se você gemesse, se você tomasse a mão da minha vez, se você dormisse, se você pensasse, se você morresse, mas você não morre, você é tudo, José. José, sozinho no escuro, igual o peixe do mar, sem pretoria, sem parede nua para descontar, sem cavalo de medo, com o dia da roda, com o dia da roda, com o dia da roda, José. José, para onde? Não vou falar de um outro lado, de uma burguesa, sem falar de casa, de um outro atrás, não vou Não vou falar de uma burguesa, 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 não vou falar de uma burgues Amém. 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 Amém.